Ele bate e fica aqui. Você é mânico? Você tá doido? É como se fosse uma Sailor Moon. Mas se fodei por igual. Não brinque não. Foda que é ligeiro pra caralho, véi Agora o pisapé Ele não prevê O golpe mais tranquilo Segura, segura aí, amigo, segura aí Você não é forte, né? Você que é o pomba louca Você é o culoco De novo Tá tranquilo, tá tranquilo, relaxa aí Mentira do caralho, véi O murro foi Pô, o cara tá foda Ele jogou bem pra caralho, véi Isso não existe, não Pô, pra isso vai tomar no cu O cara tá ganhando, pô Eu tava foda Não, né, se não Não vai acertar essa porra, não Porra pra isso, véi Peraí, cachorro, agora não Cachorro, não lata agora não O que você quer? Perdi, porra, eu perdi Eu vou na última, eu vou na última, eu vou na última Eu vou na última, porque a esperança nunca morre Cadê você, cachorro? Chega É, foda, quando ele se toca debaixo de agama pra atirar Tem que adular demais, véi Agora vai Agora eu vou pelo menos terminar empatado Nosso embate mortal Pode que ele tem um poison do caralho, né, véi Não, não é assim também não A banda toca diferente aqui, véi Segura Just hold it Hold it Hold it Rapaz, minha moral é esse bagulho de agarrar De agarrar é uma merda, véi Bicho tá foda, pô Ele dá uma pancada Aí tipo, ele apanha e fica tranquilo, tá ligado? Põe pra isso, véi Rapaz, o que ele tá vendo, meu irmão? Vou ficar agarrando agora Tirei o perfecto, cuzão Vai pegar Ele tá ligado, ele sabe Ele conhece meu jogo, ele conhece meu jogo Você, você é, é, é bom Agora eu reconheço que você joga Porque a primeira você foi um merda Vou deixar ele por aqui Que ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele abraço A vez com potência Fui Porra Realmente o destino dele é se foder Só levou o trolha Tchau, tchau.